Por cada manchão da espiritualidade, aqui a espiritualidade se expressa através das romagens verdes e do cantar dos pássaros, local sagrado, local abençoado, local em que os seres de luz aproveitam para trazer as suas mensagens. Mensagem de muito amor, mensagem de muita luz, mensagem de muita esperança, mensagem de muita gratidão, mensagem de muita renovação. Aqueles que nos são caros e toda espiritualidade, amiga, aproveitem esse caramã chão para, juntamente com os pássaros, estaram aqui no amanhecer, no entalhecer, trazendo todo amor e toda renovação. Olhando assim, estas raízes, que se tornaram verdadeiros galhos, subiram e entrelaçaram. E estes pontinhos de luz, nas folhagens, é Jesus, presente e vivo, anunciando novamente o entardecer. É maravilhoso, é magnífico, os pontos de luz, que saem entre as folhagens do caramanchão, ao som dos pássaros, todos os pássaros. Tudo em movimento, grossas raízes se fazem presente, subindo, se entrelaçando. Mas o que mais nos chama a atenção são os pontos de luz, que refletem em cada folhagem, em cada galho, em cada pássaro, anunciando para nós, que não estamos sós, que há seres de luz, que nos acompanham e que se faz presente, neste lindo e magnífico entardecer. Obrigada Deus, obrigada espiritualidade, obrigada pássaros de luz, muito obrigada.